Deus de bondade e misericórdia, eu clamo essa manhã por livramento sobre a vida do teu povo. Visita cada casa, cada servo teu, cada serva, cada pessoa que tem feito a tua obra vai de encontro aos seus corações e abraça os pais com a tua bondade, com teu amor, com teu cuidado. Traga paz para o teu povo, traga virtude, traga dons e renovação. É o que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.